Yeah Tudo equilibrado man Pois segue A malta veio pra apelar todos niggas Que parem de fumar Yeah Depois de fumarem guai Já não respeitam seus pais nigga Depois de fumarem guai Já não respeitam seus pais nigga Depois de fumarem guai Já não respeitam seus pais nigga Depois de fumarem guai Já não respeitam seus pais nigga Depois de fumarem guai Já não respeitam seus pais diga Depois de fumarem guai Já não respeitam seus pais nigga Depois de fumarem guai Mas o teu pai te dá, você pega vai fumar o suruma Niga, é melhor parar de fumar Essa vida, men, vai te matar Essa vida, men, vai te aniquilar Eu tô aqui pra te mostrar que Quais vai te deixar abaixo Niga, abaixo abaixo, tamo te arrepare Eu e você, tamo te amostrar Que quase, men, pode te deixar bem embaixo Quais pode te aniquilar, men, tu arrepare Pra te mostrar que quase pode te deixar Apelo da falência, queres comer Na nossa ceia, briga grande Niga, vai lá fumar, niga, ah Para logo de fumar Quais pode te aniquilar, niga Essas barras, tô a vir Minha barra, não tá fugida Tu é barra, está no rio, men Não fumei Mando rala pra todos os meus bros Negro lavado Foi sex, niga No mic Let's go, men Depois de fumar em guai Já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai Já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai Já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai Já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Aqui é o boy sexy, pra quem conhece, eu faço beat no mic Não brinco com putos que são marginales, por isso no vício não tô nice Avisa pros putos que eu não participo, faço essa cena quando eu tô no mic É que eu faço beat, apesar que não tô a amarrar Tô em quarentena, fico no cubico, avisa pros putos, dizem são assim Futo puto depois de fumar, comer, comer, não assaceia Barriga grande com tamanho de ceia, então mô niga, eu tô no mic Eu faço beat só pra te apelar, mô niga, juro deixa de fumar Porque esse vício só vai te matar, tenho bleira grande e não quero cortar Muitos digas de mim soltão comentar, porque eu faço beat, niga, vou quilar Eu tô no mic, brinco só de mic, eu faço repetir Pergunto as niggas que me conhecem, só tô a dropar, tipo John Savara Se tô no mic, um gás não para, pega minha cheita, olha pra minha cara Então, niga, tu já não me encara com essas barras Yeah, tuas barras pra mim são barinhas, minhas barras são com maturidade Avisa pros putos, não paro por nada, eu sou no gueto, eu saí pra cidade Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga Depois de fumar em guai, já não respeitam seus pais, niga